olá amigos sou grato pela atenção de todos pessoal tinha acabado mas chegou tá novas mudas aí de fruta do milagre com frutos isso aqui pessoal aquele lote de 50 reais tá chegou aí 30 mudas tá na sequência do vídeo vou mostrar o restante da muda só coloquei algumas coisas aqui para estar mostrando vocês olha como é que tá nossas muda de figo pessoal ó figo roxo gigante doce igual mel muito carregado você pensa que tá carregado só até lá em cima não ó até aqui embaixo olha como tá essa muda aqui de frutos ó o fruto escondido aqui ó valor da muda 60 reais ó muda com copa tá muda baixa daí com metro de altura mas com muitos dados o cliente acabou de levar a muda de frutos milagres que eu acabei de filmar cheio de frutos mas eu vou na sequência do vídeo pessoal final do vídeo vou colocar um vídeo mostrando para você para vocês que chegou mais de 200 mudas de frutos milagres tá só eu vou tentar fazer um vídeo rápido estão ficando muito longo ó figo muitas mudas frutos tá a 60 reais aqui é a muda de canela canela já produzindo tá pessoal já emitindo suas flores mais lógico que está indo na canela do caule né tirando a casca e só para mostrar para vocês que as nossas mudas são bem adultas tá essa muda está custando 100 reais mas lembrando que tem uma muda de canela a 20 reais e temos mudas a 50 tá temos mudas de vários preços aqui a romã chegou novas mudas de romã com frutas também 60 reais a raça amarela com frutos na promoção também a 20 reais chegou muitas mudas lá a raça amarela eu vou continuar aqui com as amoras as amoras gigante tá amora portuguesa amora chilena tá gigante ó cheia mas com frutos são muitos frutos pessoal você não tem noção aqui de quantos frutos tudo isso aqui que você tá vendo aqui ó são frutos olha que maravilha o valor dessas mudas 60 reais mas olha o fruto desse tronco ó ó com copa muda baixa tá com muitos nada são muitas mudas tá ainda vai chegar mais olha só que maravilha tudo isso aqui amora portuguesa gigante tem amora chilena a 60 reais vamos dar uma olhada aqui agora nos arasais olha aqui que muda de arasa top é com copa com muitos botões florais e que bacana ó tá tem bastante mudas aí com frutas ó nem todas estão com frutas frutas mas estão com frutos e flores tá vendo 20 reais aí você vê a altura altura do meu umbigo aqui ó não tá minha mão olha quando tem ligado pra cima eu falo um metro mas todas aqui tão acima de um metro é só para não ter reclamação mesmo olha como que estão ó muito carregada a raça amarelo isso aqui pessoal para mim é o melhor assar tá para se comer natura ele e o vermelho e moranguinho é um araça muito doce esse aqui sim é pré-fosse tem um tipo de raça amarelo que tem um monte de nevura aqui na folha é diferente esse é tardio demais tá existe para mais de 50 variedades de raça e desse daqui do amarelo existe vários ao menos eu já vi vários pessoal mas antes da sequência no vídeo vou pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva ative o sininho para receber notificações e se gostou deixa o seu like se for possível compartilhe nossos vídeos vai estar nos ajudando bastante sou grato a todos esse aqui para mim é o melhor assar de todos que eu já provei aqui também pessoal é um lote de só jabuticabira híbrida precoce tá aquela que dá uns frutos graúdos a todas produzindo ó flores frutos pequenos olha o tamanho desses frutos olha o meu dedo aqui atrás do fruto para vocês terem uma ideia ó fruto gigante olha só que olha que maravilha olha só para cima olha que benção jabuticabira híbrida precoce todas produzindo tá chegou aí mais 50 mudas olha quantas mudas se vocês terem ideia tá isso aqui para mim é como se tivesse no meu lazer aqui para mim para quem gosta de planta não tem não tem vida melhor do que isso trabalhar com o que você gosta todas mudas adultas ó todas produzindo olha só olha o tamanho do fruto planta pop são várias ó frutos agarrados para a próxima da raiz ó todas produzindo então todo esse lote aqui que vocês estão vendo eu falo que tem um metro de altura mas tem muito mais do que um metro é só para não ter reclamação mas o mais importante é isso muda de jabuticabira híbrida precoce dá frutos graúdos isso aqui produz o ano todo o valor dessas muitas mudas 100 reais para quem consegue retirar conseguimos fazer 90 tá vamos fazer o seguinte para quem também está enviando para todo o brasil para quem for envio também vai reduzir porque a gente não costuma dar muito desconto para quem vai enviar é porque já tem uma despesa muito grande com empapotamento com tempo e ainda eu tenho que pegar a minha pombosa e postar na transportadora então isso toma muito tempo e gera muito custo então vamos lá continuando olha aqui planta top isso aqui ó é o plantas aí com um metro e sessenta um metro e oitenta agora vocês estão percebendo que estão até mais alto o valor dessas mudas 60 reais do jambu amarelo 60 reais lembrando que conseguimos enviar para todo o brasil muitas mudas pessoal muitas mudas mesmo do jambu amarelo conseguimos enviar aí para todo o brasil para quem nunca viu a folha do jambu amarelo está vendo ela estreita e fina chegou também capim limão pessoal capim limão está 3 reais a mudinha chegou também citronela muda de citronela a citronela está 5 reais muda de citronela 5 reais azaleia muda de mistério emerald para clima quente muito produtiva também o início olha como está isso aqui nem folha ainda tem só flores e já começando a crescer os frutinhos olha que o fruto aqui como é grande pessoal não é pequenininho não fica bem grande está bem no início de desenvolvimento do fruto temos esse mistério emerald é 80 e essas mudas aqui grandona bem cheia assim ó tá 150 cajá cajá manda não ainda temos mudas com fruto a 40 reais mas lembrando que temos mudas a partir de 20 tamanho bacana 80 cm tá 70 cm até 1 metro vamos mostrar mais pimenta mudas grandes de pimenta malagueira cheia de pimenta 20 reais orquídea terrestre ó nossas orquídea terrestre são 40 reais olha como é uma questão bonita em já estão perfilando tá soltando mudinha na lateral era da tipo uma torceira tá fica bem interessante olha a partitaneza pessoal esse dia mesmo que a gente veio aqui que caiu um fruto do alto na cabeça dele e provou o fruto tipo dizendo assim ó me prova ó aqui são nossas mudas de amora partitaneza onde fizemos bastante a porquia né assim que estiver pronta vamos estar liberando aí para venda e já vendemos alguns para quem fez o pedido primeiro temos gerbias de várias coisas vermelha branca amarela só temos costuma salmão essa aqui não sei não vou explicar que é essa não quem souber pode estar comentando aí no vídeo a mais amarela essa aqui não é negra mas é bem escura tá porque você não consegue captar legal ela tem uma cor bem escura tá valor dessas mudas de reais tem mais lá no canto amarilha olha como tá grande essas mudas aqui olha como tá grande essa muda aqui de lírio tá 20 reais lembrando que tem mudas a 10 reais essas variegatas aqui tão lindas também tá 20 reais tá morango gigante tá ainda temos mudas de morango gigante entrei em contato com o fornecedor pedindo novas mudas ele falou que não tinha mais estamos tentando conseguir de outro fornecedor mas ainda temos muda morango gigante dá 20 reais aqui são várias frutifras raras né vinda de vários colecionadores aí do brasil aqui a cabeludinha vermelha guaquica azul pensei que nem tinha mais guaquica azul mas achei aqui perdido no meio do lote ó isso aqui é guaquica azul tem guaquica amarela cabeludinha vermelha pessoal fruta do imperador 180 reais tá mudas aí disponíveis temos também o coco chiclete acho que eu nunca falei aqui sobre esse coco temos aí o coco chiclete ó que bonsai da top disponível à venda tá tem até que tirar a maçã dele era para ter tirado faz tempo tá muito bonito o bonsai aqui bem antigo tem trabalhado temos aqui vários tipos de autocargos tá aqui tem muita coisa muita coisa bacana tem o aratecum da praia temos também biba um dos pimenta vários tipos de pimenta assim muito carregada a 20 reais temos aqui também essa aqui vamos ver qual é a Biosolimões mudas aqui é mudas de 100 reais as mudas de 120 estão bem maiores não vale bem mais a pena aonde aqui ó esse aqui pessoal é o vaia do visconde olha que a folha é diferente ó isso aqui tá difícil de conseguir muda dela o vaia do visconde tá o vaia doce esse aqui é é famoso o vaia doce tá tem muito vai aqui azedo a nossa a nossa muda estão tão bacana pessoal então muito bonita mão de tigre tá temos muda de mão de tigre bastante muda temos também gabiroba amarela murici vermelho e jabuticaba azul jabuticaba azul tá 100 reais e temos pessoal bastante cheio de adubo aqui é farinha de osso tá 16 reais o quilo temos torta de mamona tá 14 reais o quilo temos também pó de rocha tá o saco tá custando 10 reais temos palha de arroz carbonizada 10 litros a 10 reais carvão triturado 10 litros a 10 reais também tem o menor de 4 reais carvão triturado esterco temos aqui o esterco de ave né esterco de galinha vinte quilos tá 30 reais terra do bada verdejando tá 12 reais aqui vem retirar 10 e aqui tá pantera né é minha menina tá bonita hein peluda pegou aqui magrinha é padrão tá pessoal 25 litros tá o volume é um só né independente do peso desse volume o isopor tem menos volume mas o volume de 25 litros sempre vai ser 25 litros só pra ter transparência tá não preparamos terra aqui a terra vem de 1,13 então essa aqui é do nosso amigo leonan tá verdejando terra verdejando como eu falei 12 reais só quem me retirar consegui fazer a 10 o esterco de 20 litros aqui ó saco do tamanho ó praticamente do tamanho da da terra né ó 20 litros tá custando 20 reais e temos vários tipos aí de substrato substrato pra suculenta substrato pra rosa do deserto temos calcário esse aqui é o calcário branco ele não ele não é o dolomítico calcário dolomítico é esse daqui ó esse aqui é o calcário acrícola esse aqui é bem mais interessante o quilo tá 3 reais vacacionado saco com 25 quilos tá 50 reais e tem vários outros tipos de produtos né adubo ah temos também ó no tubete tá a caixa com o tubete já com pretinha tá custando 100 reais e aqui pessoal nosso achachairu boliviano de enxerda hein e vai chegar muita novidade aí de enxerda de alporquia tudo muda e cronada essa daqui é rara hein poucos sabem já falei dela aqui pra alguns essa aqui poucos tem no brasil essa aqui no canto é pulazã e aqui é pulazã e aqui são algumas raridadezinhas algumas coisinhas bacanas que estão germinando aí em breve vão ter disponível essa aqui mesmo é uma essa aqui eu posso até falar o que é olha porque as vezes a frutifa não tem um preço tão barato ó eu comprei mais de mil reais de semente de já de um bocado sertão olha quantas nasceram só tá mas só que uma planta que às vezes ela germina um ano depois tem que deixar quietinho que as vezes vai aparecendo essa aqui germinou primeiro aí depois veio essa aquela agora essa aqui já começou a nascer outra tá vendo às vezes demora até um ano pra nascer então quem germina aí vai a dica tenha paciência aqui eu paro de germinar vou pegar os outros aqui e jogar fora não deixa quietinho aqui vai germinar nossa não vai germinar tudo mas vai ter uma boa taxa de germinação vai ser pra essa aqui ó tá vendo tá germinando agora enquanto as outras estão grandinhas então é isso meus amigos espero que tenham gostado do vídeo peço que compartilhe nossos vídeos para quem não é inscrito no canal peça aí que se inscreva e segue o vídeo a fruta do milagre pessoal muita fruta do milagre tá comprando aí o estoque todo do fornecedor comprando aí 200 mudas tem um outro lote maior que eu vou mostrar pra vocês olha o tamanho dessas mudas de cupuaçu pessoal e cacau essa aqui especial é o cacau tá muitas mudas mudas aí adultas tá pessoal aqui tem mais de 100 mudas de fruta do milagre ó tudo mudas aí com 70 centímetros até um metro e vinte ó e vai ter promoção comprando todo o estoque do fornecedor fica atento aí que vai ter promoção essas mudas aqui de 120 colocamos na promoção aí a 80 reais e ainda vai ter preço melhor então